Sob o peso de uma morte, leve, a vida treme Léo me ensinou a sonhar um momento Maitão me ensinou a sonhar um legado Tinha o melhor grupo de rap do mundo Léozão ficou louco e eu sou devastado Sempre quis ganhar o jogo de copo na mão Ou então, mudar todo o roteiro No cofre da agência com o ferro na mão Mas berro que não, quantos destinos que são Sabotado, uso enredo forjado Onde sangue não seca no chão Rua de chão, vale de bisco e combata a nação Cumprindo o papel de cuspir esse fel O santo réu não esquece a razão Mas corna que gira, mundo conspira Um trauma eterno e uma mente que pira a cusão Corre e transpira pra fugir do bote Diário da vida de um povo sem sorte Fada da vaga pela margem Longe do padrão que vende a embalagem Então, faz esses porco trocar pérola por lavagem Quem sabe se tá certa, a voz que clamou no deserto Manteve a chama do espírito perto, era o que precisava Não tinha outro plano no ano em que o mundo acabava Era o clero, o acordo e os verme na bota Uma perseguição que ninguém deslumbrava Como cê acha que nasce o ditado Os arquétipos aos menos, fato forjado Matrix, teatro da vida matando a raiz Não é Netflix Lei dos céus fez como eu bem sei Foram mais de três reis que vieram em nosso nome Lei dos céus fez como eu bem sei Foram mais de três reis que vieram em nosso nome Só faltou uma cruz de madeira Um castiveiro, um carcereiro Sequestrar o mundo, o mundo é coveiro Viver de joelho é demais pra uma trilha Então vai que destrava Essa ganância não vai me alcançar Minha fome me apura que vão me salvar Eu me seguro em minha palavra Minha revolução é universal Expressão da ordem natural Ordem da filha, então nesse planeta minha ambição Multinacional, diplomata astral De outras vidas, outros carnaval A eras contra esses covardes pela liberdade bailando com o caos Meu show é sarau Ritor de natal com tom de funeral Pra quem pode ver, opera o milagre Pra quem me vela eu aponto o sinal Outro ciclo se encerra, sacode essa esfera Do nirvana ao umbral Me fala só um, me diz o final Pra representar o coração dessa terra Ei criança, não brinca de desconstruir a verdade Sem sabedoria de estela Quebra-cabeça, dementa, usa foito É mentira, te traga, sabe? Dose de lixo ocidental Homem é bicho, não racional Se é azul vale fluir a titio Que vem do alto, então não se avale Dose de lixo ocidental Homem é bicho, não racional O cargo me cabe Sou o caipira, que bolo foguete pra próxima fase Rei dos céus, reis como eu vencei Foram mais de três reis que vieram em nosso nome Lei dos céus fez como eu pensei Foram mais de três reis que vieram em nosso nome Lei dos céus fez como eu pensei Foram mais de três reis que vieram em nosso nome Lei dos céus fez Lei dos céus fez Alguns do povo Quietos Oriente três reis Umrellão vão Pique Menelique, semente de Salomão Oriente, três reis, um leão, vão Pique Menelique, semente de Salomão O homem suja o corpo, dor da pureza Clareza é no pensar, transcender beleza De dentro pra fora o grito Dessa certeza que me invade em sua maré Cheio agito, não é conflito Existir, não é consentir, com que sentido aqui pra trás O tempo é ouro, a vida marca o couro Faz avistar a arca longe do cais Revisitar a carga que o vento traz Lá onde o gosto amarga, vaga Na vida vaga e o que te traga Dá pra ver no rosto, composto da solidão Mundão, são louco, todos juntos Em família, sozinhos, sempre foi pouco Justeio da mesma mãe, terra Quem estranha o bem, erra sem discernimento O sofrimento vem e berra A noite cai, a influência da lua impera Como se tudo fosse luz Amanhã nasce, só renasce A estrela que o conduz te espera Oriente, três reis, um leão, vão Pique Menelique, semente de Salomão Oriente, três reis, um leão, vão Pique Menelique, semente de Salomão A vida era a luz, quisera de pé O juiz dos juízes, o pai Em eras e guerras, onde feras julgam meras suas dores Sem valores, suas cicatrizes Amem suas terras e mães Pro pães trabalhem pro país Pães só te oferecem pães Não querem que sejam felizes Sussurram sobre suas crises Sem pudores, seus horrores Sem rumores, seus amores por atrizes Não importa o que se freeze Eu vá de inferno a céu São dores nesse enxofre, são podres, favos de mel Abudres, impondo o fel, respondo em favor do réu Impondo minha vida tida, hediondo o papel Não, meu sangue em vão Vão pra respirar Um sorriso pra inspirar Além de um aperto de mão Um coração a transpirar Um universo a conspirar Uma mente pra pirar Um corpo a revirar o caixão Na nova era retorna o rei Salomão Do oriente três reis e um leão vão Cagaram pedra, crucificaram o vilão Mas nem demônios pronunciam o nome em vão Cuspiram no mesmo prato que tinha o pão Do oriente três reis e um leão vão Lembrei do amigo Sirineu, era Simão Do oriente três reis e um leão vão Do oriente três reis e um leão vão Pique menelique, semente de Salomão Do oriente três reis e um leão vão Pique menelique, semente de Salomão É a reunião dos sérios, radicais campos entérios Majestérios, matreiro nos estéreos, paz em todos os hemisférios Constelação, sul, sudeste, leste vão Só se for pra ser tudo que este Trabalhando a luz no mundo envolto em guerras Que eu intui que me conduz já foi revolto em trevas Solto no espaço-tempo, o laço é o sentimento Que situa no momento o coração seu próprio exemplo De espírito pousa na matéria A mente ousa a questão mais séria A busca pra ser justo Quantas negativas eu nem me frustro Custa é saber a ilusão da alma a comprometer a eternidade Que honrar a madrimatriz e ver feliz na direitriz dessa verdade Sagaçã, consagração da manhã Para o batismo luminoso do xamã Arquiteto do Sinti e M.T. Carece um diplomata astral debatendo a paz com as feras Pra quebra de um silêncio que perdura as eras Abaixo do sol a vaidade a cegar Em todos os fins só o amor terá importado pregar No ódio os seres perdem relevância pra cá Eu vim pra órbita a real importância mudar Tá abaixo do sol a vaidade a cegar Em todos os fins só o amor terá importado pregar No ódio os seres perdem relevância pra cá Eu vim pra órbita a real importância mudar Quanto mais se escala o monte mais o ar é raro efeito Pra quem é gelo ou no milho espelho reto não é santo Eu que respeito seu martírio equilíbrio defeito Meu direito escolheu os cantos da prisão País sangrando os pranto Como a gangrena acorrói viver da algema Cúmplice pesei medindo a trena o caminho A alma pesa a pena ao veneno lesa a hiena Nem toda calma é plena vem salgar sua vida amena Foi sábio na prática sorte Hábio na tática que se revela forte Prazer revela a morte Aborte sua função perdão Suporte pra unção firmão Vamos aguerração mas não conforto e distração Razão pra destruir sua construção Dias e dias por temporais no olho do furacão Não é posto é posição seu gosto não é opção No rosto a vibração que emana não me engana não Encana na minha fama a minha amiga na trama Estrame nossa alma faz um levantar da cama Abaixo do sol a vaidade é cegar Em todos os fins só o amor terá importado pregar No ódio os seres perdem relevância pra cá Eu vim pra orbitar a real importância mudar Abaixo do sol a vaidade é cegar Em todos os fins só o amor terá importado pregar No ódio os seres perdem relevância pra cá Eu vim pra orbitar a real importância mudar Sem cortecia é um buraco profundo Tome cuidado menino confuso No mundo de intrusos Se entorpecendo nos bales do Luz Deurosa e no buso Mudo mas não fico mudo Vejo os vagabundo Da mente avançada e do peito profundo Tu nível é nítido O amor que é tão puro e explícito Foi sem olhar pra trás Transforma que vai, não volta mais Vejo a arca tão longe do cais No dilúvio sua barca que assomba E que traz toda falta que faz Eu lembrado inocente Hel, o anjo caído do céu No caliço o mel e o mundo nas costas Língua de fogo cuspendo o fogo Abala a estrutura e anula as apostas Irian, Enriá, em nome ou sem nome de tudo que há Tentando domar a chama que sopra no vento Que o tempo não pode apagar Até da morte ao renascimento Eu costume de a pé Leva de volta lá pra São José Onde se anda com fé, se morre de pé É, 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 é Todo vive só volta medita Chama a existência nos cantos da casa onde habito Desencanto, silêncio, grito Algema na jóia, fama de nóia E mares de males a pluma na boia Lofote é regalo de grego Acaba o sossego, quantos fica se nóia? O nome de palmas se flagra na corna Mesmo no inferno morro é conquistada E quem é pá de ostentar a caminhada No front garante ou é só na sporn? Minha rama aparece craque Mas é só insegurança De ver a risada da Iene e a pena macabra Pendendo a balança Batendo o martelo, matando a esperança Quando o mar abrir, quem que avança? Avança, agradece a prece Feio, só fé nas crianças Então, alvo de todas as miras Portal de todas as iras Cruza desertos com a mesma palmilha A mesma planilha, a mesma família Olhando pras mesmas estrelas Dançando na mesma quadrilha Futuros filhos, futuras filhas Mesma linhagem, nossa promessa Inspira coragem, trilha Alvo de todas as miras Portal de todas as iras Cruza desertos com a mesma palmilha A mesma planilha, a mesma família Olhando pras mesmas estrelas Dançando na mesma quadrilha Futuros filhos, futuras filhas Mesma linhagem, nossa promessa Inspira coragem, trilha Pelas achas do bem, quem? Como Deus e mais alguém? Quer restaurar quem me tira? Alguém Salve essa flor, a realidade se mantém Colha a pílula Over the lights, kids Over the lights, kids Da super leste, bem vindo ao teste Ao faroeste Dinheiro é mato, maldade é peste Sorriso é luxo E vagabundo é só neurose Uns que é bruxo, dizando tuxo Até dá o verdose, outra dose Tão os que bebe só pra gastar Se a vida arrasta, quer que cê goze Pra te arrastar e cê decide Se envolver, gastar também aí coincide O que cê precisa é o que cê não tem Hoje cê tem, né? Mas amanhã já não vai ter Mas se ocorre, não é parasita Tem que correr, tá firmão, né? Só por ser, não por solto Homem fraco da ambição que fede igual esgoto Esgoto, banca teu luxo com a sua cocota Banca os bruxo que vem na bota E a cota pros idiotas que te testar No fundo cê sabia que essa porra não ia prestar Toda cor já detestou E cê tem quem pra te emprestar Te abandonou e viu a verdade e a realidade na espada Um olho no capo, outro no rato Aqui no sapato, vi Cê ri, pensar que sou louco, ré Senado louco, é fato, vi Trago o relato de um prato vazio Que eu vejo no barco, o sinal do Brasil Fuzil, tu viu? Polícia imbecil, malícia netil Vida por um fio ou não riu? Viu? Vida por um fio ou não riu? Não queria ver, que o que vaza no horário nobre Arrasa e o pobre sem perceber Que é só o que não dá pra esconder Que passa o resto, a mídia bafa, tudo Mudo com as garrafas 51, homem comum, visão sem zoom Tum, tum, coração quer sair pela garganta Sabor sem emoção Pela emoção de algum sabor comum Sem entregar pra ser mais um Não, prefiro sabor nenhum Sem uma da friazada Sem uma da friazada Sem uma da friazada No mundo a friazada arranhando Olha o fácil de um clã Pós-maçã, meu divã, se na van Maldição de David ou Natan No mundo a friazada arranhando Olha o fácil de um clã Pós-maçã, meu divã, se na van Maldição de David ou Natan Guerra interna, amor eterno A dor da braço paterno Batendo a porta no inverno A neblina o caos na mente A intuição na busca da melhor psicologia A nascente mais fluente Estrategia em sua função Se extasia até banhar de amor Eles querem me impedir de sonhar Eu só quero amar sem dor No furor do lagar da ira do Senhor Com todo fervor de raciocínio Pra que não vos encontre nenhum pavor Tempestade no oceano índico Foi má metamorfose A separar a energia que permeia a existência Sempre será nosso senso analítico Consciência a casa rica De momentos harmônicos Caminho delicadamente na matriz empírica Perfeita O universo transcende ao nosso estar E a pior neurose é quando a imaginação É o melhor lugar pra habitar Para além da síntese que enfatizo Maus pensamentos como se o nosso amor Não transcendesse em juízo Em pureza a que rejeitou a bicinta É onde melhor me sinto Se a carga amarga o favo doce Ou o abraço esquenta a mão No que eu devia me encontrar No encontro Alma embotada em lágrima Riso um sonho e dou o canto Me chama a existência de Deus Nos cantos da mesma casa Pra que julgue a natureza da minha justiça Pra que eu encontre a minha tênue Onde a mente caminha e nunca se atreve O anjo que perde a identidade cai Os que sente que deve a equidade serve No mundo a frieza da rã No olhar o fascínio de um clã Pós maçã meu divã sinavã Maldição de David e Natan Cl flex wilsonУ Dr. Senna Então me diz porque não passa Essa dor que arrasa A nova aurora e agora Ao retorcer na cova arrasa Bora Tenta entender o que os olhos não podem sentir Tenta sentir o que não se omite, me evite O que não dá pra enxergar, nunca vai ver Persuadir é corromper, arma pra se fazer entender Abstrair, só pra evitar Tentar, minha parcela que me vela Trago daqui, muito a requisitar Mas aqui tá, imaginou morrer cedo? Fantasmas, medos Determinou quem contaminou seus enredos Distorce, pros que abraçam, pra que lado torce? Você é o centro desse universo Intervenção, mantenho imerso Da vida um terço o verso te ofereço E não pago seu preço Apóstatas, dobra a aposta Que é minha resposta, minha vida é bosta Satisfeito? Não tem efeito Selva de pedra, endurece o peito Meu queima o fogo santo Da sua dor eu sinto um tanto Interno canto, externo canto Rasgando malhas na reconstrução do manto Tempo hoje é uns dois mil e dez A careta pisa o cosmos a planta dos pés Um pouco desse revés Ferro quente é chão de mármore Lástima de um cárcere O demônio é uma sombra de um martírio Põe vaidade na miséria pra se ver E o mesmo medo de um futuro que assustou Lucifer Antes que o mundo acabe no corrompimento Voltar no tempo antes que o céu desabe no lamento Desfalecer ao renascer deságua E numa que abre é o que me cabe A luz que invade selas De um barco a vela avistei o farol Gesto sutil apagou pavio Explode abaixo do sol Da laje uma miragem um corte desse cerol O perfume é doce e lúdia e meu cardume no anzol Então na roda dos amigos com os melhores ouvidos Ouvi, sonhei, me vi, sintonizei o meu céu Pra quem se viu doce e agonia do fé O poder transformador sempre à frente do olhar A maior busca é por essência, a glória é acreditar Pra construir um novo mundo ao reino seu imaginar É soluzir a natureza de amar Vou buscar plenitude até encontrar Melhor estado da razão O mundo de ninguém tem razão Sou de ninguém na sua mão Sou perseverança no amor Música A CIDADE NO BRASIL Cheque pós eclipse, lua cheia, pleno apocalipse Sobrinha as linhas até que a ideia fixe Planando sobre a disputa pelas asas da justiça Vivendo pela graça, pedraça pra cobiça Garrei na cachaça e não esqueci da missa Fugas e massa, muvuca na praça, essa vida regaça Se a alma transpira, o tempo corre, vai e vai O mundo gira e quem conspira cai e cai Sempre melhor que eu, é o neto, lembra que é eu Então corre que é o briso, tranquilo onde é meu Até o pescoço na guerra, tem um plano de fogo No jogo dentro da mente do meu comparsa de terra Imortal, mistério etéreo, atemporal Embriaguei de transparência, um louco médium astral Ouvi os bagunho antigo e diz, carai, quebraram Que que aconteceu com os feis, surtaram? Bebendo e fumando, chorando, fumando e bebendo Esperando ver as notas juntando, eu não devia tá fedendo Cês são videntes, não preveram a ressurreição prescrita Debaixo de suas barbas, bem debaixo de suas vistas Ouço o verso, universal Te elevo ao Nirvana, pau com funeral Ouço o verso, transcendental Camisa de força, algembro, santo grau Já passei da fase crente, do altruísmo doente Vagando pra rua a noite, tentando calar minha mente Tentei viver de luz, fome gritou Lembrou Jesus que é de cruz, amém, amém Tenho maçãs perigosas, me alimentam o ego Tenho maçãs grandiosas, que clareiam o cego Mal levanta do inferno, asfalto, eu não me entrego Membro, se eu fraquejo, eu não te nego Só me assiste, lidera essa corte É matreiro, sem contrato, nem pose, fake A hesitação do medo, perpetua a fraude Me dê as chaves, antes que seu tempo acabe Tema morte, astucioso, só Deus tudo sabe A luz que vá de cela, é o que me cabe Sobrevou o zoo, você sobrevive E pros que pensam, por maldições que serão bênçãos Eu sempre estive São maçãs, são, são só maçãs, sãs Evas, luz e trevas, ruína, rag, clã São maçãs, são, são só maçãs, vãs Dispara no infinito, mito, te prende a divãs Buscar seu religário, sua plenitude, sabedoria Obrigado Sinta-se e é isso Sem maldar, celebrar, equilibrista, equilibrista, equilibrar Sem maldar, universar, equilibrista, equilibrar Sem maldar, celebrar, equilibrista, equilibrar Sem maldar, universar, equilibrista, equilibrar Ninja ancestral, genical, liricista temporal Mitológico, patamar, místico Ia falar que não, mas eu farei que sim Queira saber por que motivo vim Abala o sísmico do vítido Intui e conciliar, intui e conciliar, intui e conciliar Pra não mais vítimas de causa sem efeito Por efeito de causa sem defeito Intui e conciliar 3, 7, 9, love Stunclef Smoke, dead, mid, bud Mais leve 3, 7, 9, love Stunclef Smoke, dead, mid, bud Mais leve É uma sensação de já na ver enigmas Antigos estigmas Equilibrando em novos paradigmas A fã de psicologia que é o léu O coração transborda a boca e ao mel Eis vida louca é o léu O sábio tende a calar Ou a birrida ao falar Falou Jesus nesse da cruz e põe terror de Alá O amor lava o coração Foge a qualquer pretensão, sim Onde tudo diz sinal Tão profundo quanto o puro e verdadeiro triste É a verdade do que eu sinto contra tudo que eu fiz Sem maldar, celebrar, equilibril, estequilibrar Sem maldar, universar, equilibril, estequilibrar Se maldar, se cerebrar, equilíbrio, se equilibrar Se maldar, universal, equilíbrio, se equilibrar Síntese Se for de inimigo, para as plantas, se for dos inimigos, né, moleque Mas aí, no meio dessa guerra astral, o bem contra o mal, a poesia revida Todo teto de vidro quebra, só o arde na carne vive Eu tô passando a curadilha, espero que sobrevivas Do abismo que andas a beira e cavaxes com os próprios pés Saia da teia, da areia, na praia imune as marés O fogo queima, queima, e a sorte encontro revés Beba do calo e se ressocia, se for pra ser tudo o que és Daime, mais amor, vale amê Nossa Senhora, me livra de gratidão, dos que finge que não chora Os céus assistem a falsa vitória do medo Me mate em público, me ama em segredo É o ego dos gregos, eu vi em gesto e tério pelos dias chaves Cinco horas da manhã das eras, anuncio os salves Abrindo cortinas com o meu vento Guiando amas perdidas pelos quatro submundos do tempo Então, eis que amanheceu o pensamento Poeta respira, muda do mundo com seus moinhos de vento Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol O próximo futebol Discerne minha verba o quadrante Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol A eternidade eu parto prematuro Todas as luzes munidas nesse escuro O susto, a percepção, a lado justo A reflexão, na calada inseguro O caminho agora em qual cura me curo A razão da ira, a ira é a razão Cola é na lareira, se eu te amate na coleira É só precaução Honras às honras, com decorações, brasão Na luta eterna, minha santa vitória Meu medalhão Na luta eterna, minha santa vitória Meu medalhão Mais um caipira da mata sagrada Pra selva profana Respirando em vez de fumaça Ao invés de prana Sem cama, boot, nem grana Só a gana e um caderno com a minha cena Melodrama, então explana Subi o monte, a voz me disse Não se cale, não pare Desci do monte, fiz seis, desci do salto Olhar pro vale E quanto vale o show? Quanto vale o meu talento? Quanto custou pra nós tudo que ficou naquele tempo? Trouxe no peito o sonho de várias almas Viram vingar e dar fruto Parimo uma verdade sem amarras Nunca mais ouvi falar de alguém que vem pra tá aqui Do jeito que eu queria ouvir Lembra disso, nós omisso Miragens pelo chão de sampa Mensagens pelo céu do vale Mano, eu tive um sonho real Um delírio lógico Juntei os escritos da sul E da leste os apócrifos Com a minha vida num pendrive Eu disse inglês Eu tenho um plano de voo, feio Vem que eu projeto a nave Atravessei espelho, valei de barreira Me deram a chave Arranquei a estrada E saímo dessa trincheira Com as linhas de Marquem Território nacional Pro dolo transtornado Pro sensível genial Uma nova consciência nessa arte Uau, subversão Na hora da elevação Eu fiz minha parte Eu cruzei a luta pra lá Eu movi montes E houve noites que não tava bom pra cantar Mas se Deus quis assim, meu bem De onde eu vim Cada um luta pela vida Com as batidas que tem Então Quero me erguer E se chorar que vale a pena Rouba a cena Quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap Fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Quero me erguer E se chorar que vale a pena Rouba a cena Quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap Fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Amém Melhor pensei Rap, cantei Gritei amém Pras palavras que só vale o que vem Não era bem o que eu pensava O que eu busquei Ninguém buscava E o circo me matou por dentro O palco me sugava O que o Max ia pensar disso tudo mano O que o Leo faria no meu lugar É outro mundo Vou voltar a beber fumaça E foda Sintesa é foda É minha cota Até chegar minha hora de estoura Mas o tempo vai passar Verdadeiro alquimista Tudo voa do lugar O bêbado equilibrista Vem a mentira acontecer Corrói o sonho de verdade De justiça De vida De liberdade Dinheiro vai e vem Não vê o quadro mudar Faz só anestesiar Até a hora de embarcar Pro próximo show do palhaço Quente de lágrima Garrafa de pinga Aí cê vira artista Ou vira coringa O Leo ficou louco, fei Já era Sem cê não se segurar Ninguém prospera aqui Só quero pãozinho Nessa espera de não sei o que Falar o seu o que Pra quem Sentiu o que, fei Tudo muda O rap muda A gente muda Não é capaz de amar o mundo Como é? Então se muda O real é maldito Eu tenho dito Não precisa mais de bala Pra calar ninguém É só deixar rico Eu morro sem Mas não faço som escroto Subindo o top Pichê Em vida longa Os bichos soltos No calor da guerra Frio Fiz brotar Sintese matreira Nos falante Da glória Pra eternizar Na humildade Foda-se Trago no DNA A ciência da destreza O manuseio milenar Hip hop secular Eu tô a dez Mantendo o assunto E pesa no conjunto Se eu paro pra respirar Então Vão pra chá A trilha dos caipira Tá aberta Dando 12 pra cá Só a música que soa Até quando eu não sabia nada Não era à toa Palavras são pessoas Perdidas nesse mundão Que poucos têm um significado Digno E eu não vim pra predicado Sobre o signo de virgem Até que o corpo vire igual Vou votar pra minha origem Só o bom Só o som Só Quero mirror gay Sem chorar que vale a pena Rouba a cena Quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap Fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Quero mirror gay Sem chorar que vale a pena Rouba a cena Quem é louco não se aguenta Deus mostrou o rap Fez do corpo a ferramenta Foi pra minha origem Fez do corpo a ferramenta Fez do corpo a ferramenta Just want to Será que tem que ter um Judas cada vez que surge um Cristo? Levo no peito minhas marcas e meus marcos Tombo que eu levo e as pingas que eu cargo Os coego afronta, fecha minha conta Soma as consequência que eu arco Iris de água, trompeta de fogo Corpo de lama na fé desse salto Por quantas minhas constroem um futuro? Olha ao redor e ninguém tá seguro Na era polite eu perduro É o que difere o profeta e o poeta maduro Perdi meu medo da chuva Vendo a luz que gargalha do medo do escuro É culto, a tudo que é puro Até vai mover pra não ter que te dizer, eu juro Obscuro da mente, surgem os monstros Não durmo, não domo, só feras aos montes Se enfeite ou se esconde, finge o que sente Se não é vigiado igual fazem com a gente Na quarta câmara são 36 Lembro dos céus, eram três, eram pretos Supra a consciência florando na reis Sobe surfando o ego dos gregos Talhado na cama de salvos Quitando meu saldo com o espírito Tiques espacos, olhos pasmados Chuva de raios no seu tom satírico Erguei de todo o império é empírico Sem forma pronta pra achar o que procuro Uma série de perdas Largar o sertão pra vir rato das veredas Contra essa força que mata meu sangue Contra essa farsa que há destas esquerdas Verdade não torce Garganta só tosse Cê é doce ou cê é posse Cê é posse ou cê é posse Verdade não torce Craco ou psicose Só que mede o seu vazio Mede o tamanho da dose Pau açaí Maior que seu naipe Maior que seu hype Sem beat type Tipo ninguém Na Adidas nem Nike Nem comunista nem rico Coringa Quero ver quem Na contra strike No skunk no pipe Ao baque na mente Ao demônio de frac Piano de cauda celebra agonia Conheço os fetiches dessa tirania Subi levitando pintei meu vidral Por isso a quem diga eu pulei um degrau Arte proibido É o quadro proibido Sou sétimo sentido inibido legal Ficar com a condecoração Quem vem de onde eu vim Não faz muita questão Missão Kamikaze não chama de aposta Até o ano a colheita com as cartas expostas Não vá pela mala E se secreta é com os fortes O universo me grita Vale-se Nada se move sozinho Nem pode negar a verdade Se bebeu do cálice Corna que gira Corpo invisível Matéria experimenta impossível Os fé me impostou Me quer fora da mesa Pro valor do jogo E descendo de nível É neto no prédio Convoque seu Judas Me sela com beijo Te mato no plano Cruzo desertos Me lavo Me sujo Morre e ressurgo Há mais de 10 mil anos De todos os níveis De todos os campos De todas as esferas De todos os âmbitos Gelo do inverno Ao fogo do inferno Com fio de prata Ligado ao seu âmbago Medifiquei Receptáculo De surto e insulto No tabernáculo Bem-vindo ao show Primeiro ato Bem-vindo à vida Nosso espetáculo Labirinto de espelho Aparelho governo Do leite materno Ao tapa paterno Eu atesto Meça seu gesto Que todo tempo é eterno Verdade não torce Quem fica quem foge Se é fato ou se forja Arrasta uma corte Verdade não torce Se é fé ou se é sorte Só quem naufragou nesse rio Sente o peso da morte A wasabi 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 Dá uma metadinha no beat Fricção mental rompendo lote e vibração que alimenta a porta pros cães Olho pro lado enquanto monstros correm ao meu redor Pior que eu penso em quantos morrem ainda menor Depressão é que neurônios torrem Não faz melhor bater de frente com clones de cães que latem ciclones Aos homens buscam só nos bens, valor do preço Importância que mataria a fome de filhos e mães Enquanto os cães comem, pessoas somem Momem distinto, bom sonso e instinto Terra de Robin Hood, sem Robin Hood, Batman e Robin No instinto, pecaminoso, sobrevivência e sua ciência Matem e roubem, inteligência, apostasia, vós que sois o bem Cobrem, apocalipse, maldade aqui, eclipse que esconde o bem Abso do colapso, Saddam Hussein, Osama Bin, mundo refém Obama, Jim, Jim, Grace Mente mutante, mim protestante Homem na terra é rei, save Contribuinte inconsciente pra maldade unipresente Tá se achando, tá se rachando de rir Tá nem aí se eu for morrer, morri Reflete ações, ladrões e anjos Fim, rugir vulcões, venta tufões Não se aposentam, orações Família humana se engana, se dividiu Nações, grãos cansados Hienas vindo em seus tronos, roubados Mundo de tonos, promovem danos Se dane ser manos, não Homens e manos, vão Rapos que é fé, Zé Opusca o pé da sua visão e mesmo que são E de pé Matreiro Então vai Vou pra missão que a vida é luta Vamos rasgando a duta De passagem, pegar o que é meu É o que é de Deus Um feixe de luz na sauna escura Pois que tão procura, ponto a busca Prende-se iluminado, já que brilha o sofúcio Que não vou tá de mão e mente vazia Tempestade, calmaria, o mocha peça Zid Poupa, queda brusca Tenso abaixo, monstros ao redor Coisa nossa, mano, é coisa nossa Matéria-prima, consciência Autoestima e veemência, assusta Quem sente, sente, não é viagem Sem rum, alinhar, nem mais de estilo é livre No agora já existe, é um tempo atrás Depois foi fuga de Alcatraz Põe Alcatrão no jaz foi Vivo depois num desencanto No durante, sangue e pranto No marque, Brasil, capital hostil Chão de terra, arranha-céu Rasgo o véu Quem viu? Para além do alcance visual Me embriaguei de transparente Corfei no pó de o real Só de vida, sintetizando a vida Num distúrbo verbal Sem aval, pra tiro a mesmo Morre nasce o mesmo Só por ter pra onde voltar Família grande Assim como o universo A mente expande Em volta ao fogo Sigo a dança dos planetas vão Na vereda que rasga o sertão Atraindo os semelhantes No despeiação Sangue azul do clã Legítimo, entendimento é íntimo Não adianta Surto ou canto Surto e canto Lelelelelelelelele Tchau, tchau Lutando no apocalipse, chinele meia, iPhone na mão Espera até o próximo eclipse, posso prever sua próxima expressão É um filme de horror, hora do martelo, a queda do rei A saga é cega, um dia por vez, leão no quintal, ganha nesse céu E a chuva de felveio, tô ciente, o nome é transição Não cabe mais crise, mudança de tempo, sinto o cheiro da nova estação E da destruição que vem vindo com o vento, avisaram a eras Fogo nas velas, todos nas celas, inferno discreto Reprova na prova, só cava, só cova, comendo dinheiro e plantando concreto O final é profético, no quadro geral até mesmo opusético É o planeta dobrando a esquina, é o censo chegando maléfico A guerra é invisível, ninguém tá isento São valores mudando de assentos, não tem mais fuga, nem fingimento É o bicho surtando nos seus aposentos Não há nada no cais, sem carnavais, chuvas de raios na hora da missa Sua vida perfeita não existe mais Sua roupa ninguém mais copiça, é o chamado selvagem Desde a origem, sobrevivência que vai ditar O quanto pesou o egoísmo na história Então chora, espera a violência chegar Quero ter olhos pra ver o que tá vindo A natureza pegar pra capar Vai na sacada, grita o que cê pensa Espera o outro Messias salvar Postou do meme pra grita acabar Disseram transcende o leão de Judá Toma as rédeas da própria existência E se eu vai ver só o corpo de pó pra empilhar Ha 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 Conforto traz culpa Dormir é fácil, então vou me coçar O universo não aceita desculpa O tal livre-arbítrio é coisa séria pra lidar Hã Nos cômodos da mente cabe muita gente Esvazia pra reabitar, tá? Pra TV todas mortes é igual Então quero ver, ter coragem e mostrar Tudo já mudou, vai desmoronar Canto pros firmes saber levantar Reconstruir o que entende por povo Por chão, pelo fogo, por água e por ar A terra é herança, segue na dança Sai dessa trança, lança semente Sorte do sábio, o olhar da criança Sopro divino pras almas que sente Eu sou o agora, sou a história Examinando a própria consciência Paz e ciência dessa detenção O que me detém são? Minha essência Vida do sul apontando pro norte Pra testar sua fé te arrancar uma sorte Viver de paixão é delírio Viver com paixão é pros fortes Amém Amém Só conseguiu ser gente fina Porque escondeu bem sua dor Sequela da pátria favela Sua mãe Mulher que mata um leão Mais de um por dia Porque esse é o que viemos pra ser Na selva Mata só pra comer E não esboça nem um sorriso Assassino triste e racional Tem mais Deitei com o templo Só em paz Mas é só animal Vejo a virtude de um rei Que é o que o Senhor via pra nós Vou ser um leão todo dia Que é pra reinar nessa terra Sem guerra Sabedoria O bicho nem sabe falar E a gente que pensa menos Pensando bem Chapalar Tanto faz Pelo menos inventamos avião Roubamos o céu de quem voa Pensar que os anjos não viam Enquanto os pássaros vinham Não pra ensinar a sermos pássaros Nem pôr em seu caminho semáforos Nem transformar floresta em fósforos Escravizamos irmãos afros E a troco de que? A custa de que? Conforto? Anjos que antes de encarnar Fizeram figas pro aborto Deu sorte os que nasceu morto Há 500 anos atrás A nossa terra era salva Mas que navios no cais Levaram a salvação Erramos alvos demais A paz que era a evolução Moleque hoje sem noção Não entende um A do dicionário Que é paz, justiça e liberdade Começa a ver que o vidão Que dão na televisão Não passa de morte Vida pra mim é dos índios Manda um salve pros fortes Que escondidinho lá na Amazônia Vivem em choque Do demônio americano Vim com as tropas de choque Irmão Sejam leões Espíritos de aldeões Que grandes tempos Se construam mais em nossos corações Música 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 é o menos tempo da morte ao renascimento é uma cota de a fé somos todos sacos de trauma e de fé tudo vale a pena se a manhã é pequena em toda calma é plena vem salgar sua vida amena problema é minha versão não espirituais versão jogo é hoje coração eu vou indo pelo amor do nosso deus e tudo mais por você pelos meus pela minha paz é que eu carrego no peito a paixão maior do mundo já vou indo amor meio denso e trevoso de tão profundo só você sabe amor é que eu carrego no peito a paixão maior do mundo já vou indo amor meio denso e trevoso de tão profundo louco são de coração vagabundo e aí cê não mata a sede o tempo cede sabe que sabe que deve a boa é a sessão e a greve nova aurora agora em vaso me a 10 e sua corrente estoura e brazo capreve vale que segue mais sem drink roxa essas horas nanã nessa loja com os nove tão fora é quente então passa bola urgente sangue e suor na voz do canto que canta serpente malandramente conduz o pulmão afluente que integra o todo com seus semelhantes escravo do espírito livre e errante fim da montanha igual a nascente beira do precipício cego leva uma leva na brisa do é os índices eva meu profeta veio me avisar mantenha-se vivo se escute verá que virá vita breves eterno é que a alma escreve se não mata a sede o tempo cede sabe que sabe que deve a boa é a sessão e a greve vita breves eterno é que a alma escreve se não mata a sede o tempo cede sabe que sabe que deve a boa é a sessão e a greve poder cosmológico leão alado síntese raciocínio quebrado importa valorização de qualquer resultado metamorfose fibonami dos aliados que catalisando o vento norte ao sul legenda air full war medical disco imagina o max nego blue frow correndo mais 100 volts mil volts mil graus amor revolução espacial que cada seja o melhor especial câmara jascaban linhas inimigas de outro clã levou pra guerra várias mentes a luta é o ring chum jet com o gramestre o teste mais real se esquecer do leste os pés no presente a mente no amanhã na levitação da mente a consagração da veste vita breves eterno é que a alma escreve se não mata a sede o tempo cede sabe que sabe que deve apoia a sessão e a greve vita breves eterno é que a alma escreve se não mata a sede o tempo cede sabe que sabe que deve apoia a sessão e a greve não é 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 ó é é Daia de preceito, salve RDF, come a golteira Sinta esse plano de vinho, matei o meu terreiro Sinta esse plano de as palavras, matei o meu terreiro Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou É a orbe de preceito, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da Capadoça me veste Nada como um dia após um outro dia Sem acumular nem calcular, ação compassiva pra prosperar Passional, recorro aos ancestrais, aos mananciais Aos signos da luz e as ervas medicinais Fora do tempo, na eterna estadia cósmica Alguma coisa já mudou pra sempre com essa aura inóspita Realiza escravizada, ozônio abaixo Força do índice feminino pros neurônio macho, macho Inverso a inércia social, versa o inverso E nunca veço esse universo em espiral, que tal? Se julga pleno pra sentir, e essa lei que aplica assim Na sua leis própria que retombe-se e ainda usa so Me perdoa, mas sorte ao ser portal, me fiz deserto Hoje desperta o mais mortal, sei lá, não se é o certo O interno déjà vu em releitura, são loucura e ruptura Dando a letra, planeta, o som da cura Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou É orbe de preceito, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da Capadocia me veste É orbe de preceito, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da Capadocia me veste Se o Spotify te deixou rico, imagina os gringos Hino do terceiro mundo, brincar de capitalismo é Fogo no Bozo e no Trump, um extra punk pra um extra funk Memória de elefante no jogo Minha escola é rap de louco, de lata Poupila dos gato preto, que para pra ver o concerto De ter ações e fatos Banho de céu, a dança dos planetas nas veredas Molotov de álcool gel, cantando speedfreaks No equinócio de outono, procurando beats Pra as ideias que entonam, desgraça oculta Nossa raça é caça e insulta, por detrás dessa fumaça Que garante seu sono, falsamente nos respeitam Senhoras e senhores, atente onde suas cabeças deitam Xinga de caboclo pra que a Babilônia caia Sente em beira a praia e ouça a vaia de Gaia Cientista das bebidas e times de toda espécie Descendo novas vestes, não cessa em vossas preces Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou Levanta e serve o café, que o mundo acabou Chão brota abaixo do pé, se a fé não abalou É orbe de preceita, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da Capadoça me veste É orbe de preceita, alguns propagam a peste É o teste, Jorge da Capadoça me veste Palavras não voltarão vazias Encherão os vasos até transbordar Povo infeliz é irá, povo feliz terá Toda surrei será Palavras não voltarão vazias Encherão os vasos até transbordar Povo infeliz é irá, povo feliz terá Toda surrei será castigada Toda surrei será castigada Toda surrei será castigada confl bound. Pavo difeliz é irá, povo feliz terá Toda surrei será castigada Toda surrei será castigada Faz tempo esse som resumindo bem longe Além dos sospeios Até os ouvidos que escutam as conversas das torres Já soltaram bombas em alto volume Mesmo assim, eles fizeram sombra Na voada o silêncio gira a vagueia E acaba matando amanhã É sumidade, papo, identidade encarna Santos na taberna Na guerra mental, real, interna, externa É sumidade, papo, identidade encarna Santos na taberna Na guerra mental, real, interna, externa Vou escutar sua música inteira Venha dançar você até o fim A sonora é a madrugada Guarda distantes do amanhecer Amanhecer Vou escutar sua música inteira Venha dançar você até o fim A sonora é a madrugada Guarda distantes do amanhecer Infátil A desculpa Afasta Belícia do céu, girar de Miguel Quem como Deus? Quem como Léo? Quem como meu santo réu? Os aflitos que gemem, tremem o chão das ideia da kirabadel Afogam o dilúvio de fel, arreck o leu Sem missão, sem troféu, sem visão Rasgo o véu, silêncio, grito Todo vive em volta, consciente, medita Mil planos, mil danos, dez anos, mil fita Complica o soldado que fica The rhythm and the rage from hell is coming Call my name and I come running The rage and the rhythm from hell is coming Call my name and I come running Cada um com a sua cruz, ala cosmic Jesus Cristo é Buda ou alias decision Mas hoje não tem eclipse Sim Tc Cancela o apocalipse Vou escutar sua música inteira Ver a dança morcer até o fim A sonora madrugada Guarda as instantes do amanhecer Amanhecer Vou escutar sua música inteira Ver a dança morcer até o fim Mas somora madrugada Guarda as instantes do amanhecer Até o fim Até o fim Tchau, tchau.